E aí rapaziada, antes de começar o vídeo eu queria dar uma dica pra vocês O Portal dos Créditos tá com algumas promoções muito bacanas E você que tá ligado aqui no canal já sabe que Você que é do canal Bruno Clash Com o cupom que vai tá aqui embaixo na descrição O cupom BRUNOCLASH Você consegue aí ainda uma porcentagem bacana de desconto na compra das suas gemas Então não perca tempo cara Já entra lá no site do Portal dos Créditos E compra suas gemas Mete o cupom de desconto BRUNOCLASH Que você vai conseguir por um preço muito bacana E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Sneak Peek Extra, rapaziada Algumas novidades muito boas que vão ajudar bastante a gente E graças a Deus mudaram Rapaziada é o seguinte, com o nível muito alto de troféus Muitos clãs aí reclamaram que o nível tem que ser colocado como 3 mil pra aceitar novos membros Mas na verdade eles estavam aceitando acima de 4 mil, acima de 3.800 Cara, o meu próprio clã é 3.500 pra entrar, então como é que eu coloco? Tá com o nível máximo ali 3 mil Mas hoje não, como vocês estão vendo aí, os níveis vão até 4 mil agora 3 mil, 3.200, 3.400, 3.600, 3.800 e 4 mil Isso resolve os clãs top, os clãs de ponta lá Que estão pegando pessoas com mais de 4 mil troféus Agora a Supercell ajustou isso daí, rapaziada Muito bom, ponto positivo, Sneak Peek Extra O outro Sneak Peek Extra aqui é o seguinte Eles diminuíram em 1 hora o tempo que você aguarda ali Pra pedir novas tropas para o clã Pedir aquelas tropas extras para o clã Você vai clicar ali em pedir tropas E aí você vai esperar somente 7 horas e não 8 horas como era antigamente Então serão agora 7 horas pra você aguardar, pra pedir novamente Como você tá vendo aí na tela, rapaziada Somente 7 horas, manos Então é o seguinte, vamos lá A outra novidade é uma novidade muito importante Aí já vai do... já é além do... Ah, seria bom se tivesse isso Na verdade é alguma coisa que precisava muito, rapaziada Necessitávamos demais Uma coisa que a gente sabia que fazia muito tempo Que a gente pedia e que sentíamos necessidade A galera tava contando a Elixir sendo amigo de outro, rapaziada Como vocês viram no vídeo aí Uma pessoa era amigo de um cara Ou ele tinha dois celulares Ele contava o celular do adversário E isso agora acabou Como você tá vendo aí na tela, rapaziada Vamos lá A outra novidade é o seguinte, mano Quando você for mutar o seu adversário Na batalha Você não vai mais receber aqueles 3 pontinhos O cara vai tentar se comunicar com você E você mutando Como eu fiz agora, rapaziada Eu estou clicando com o outro celular Pra poder mandar mensagem E não aparece nada Muito melhor, né, rapaziada Agora sim mutou, né, mano Agora sim mutou de verdade Então foram essas as novidades Eu gostei demais da novidade Que a gente viu que agora não há mais contagem de Elixir Então eu quero saber de vocês aí o que vocês acharam Isso daí é trapaça, rapaziada E tinha muita gente lá em cima Ou nos torneios, desafios Ganhando com base nisso daí Isso é ridículo Não vale a pena fazer, rapaziada É trapaça E graças a Deus a Supercell ajustou isso daí, rapaziada Então é isso, mano Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já mete o like aqui embaixo E dá uma olhada nesses vídeos aqui, ó Esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado Clica aqui neles pra você poder curtir os novos vídeos E aqui do lado também tem a bolinha Essa bolinha com o meu logo Clicou na bolinha com o meu logo Você vai conseguir se inscrever rapidamente Então não esquece É isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, já mete o comentário aqui embaixo É nóis Um abraço Fui!